Feirinha do Giro Empreendedor passa por três pontos de Porto Velho no final de semana. Artesãos e microempreendedores vão passar pelo espaço alternativo, Laço Cidadania e Praça João Nicolete. Veja a programação. Assista agora em Últimas Notícias. O Giro Empreendedor vai passar por três locais em Porto Velho neste sábado, 20 e domingo. 21, com feirinhas de artesãos e microempreendedores. De acordo com a Prefeitura, o objetivo do programa é fomentar o trabalho dos pequenos empreendedores e levar produtos de qualidade para mais perto dos consumidores. Interessados em participar das feirinhas podem se cadastrar na sede da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Sendestour, localizada na Travessa General Osório. 81, das 8 horas às 14 horas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.